O meu primeiro convidado, mais ou menos convidado, é o único militante do Partido Comunista em Cascais, diz ele, um homem de convicções fortes e reivindicativo, José de Sousa Saavedra da Ponte Guevara. Caro José da Ponte Saavedra e Guevara, é isso aí? Não, mas é Zé Guevara para os amigos. Ok, Zé Guevara. Eu disse para os amigos. Bom, então o que é que vem reivindicar para o povo de Cascais? É assim, eu tenho uma coisa muito importante para dizer, e que é o seguinte, o povo de Cascais está com fome, Pedro. Sério? O povo de Cascais está com fome, Pedro. Existe muita fome em Cascais, Pedro. Está toda a gente em Cascais com fome, Pedro. Pedro. Com fome? Sim, com fome. A Lilica Nessas, a atriz diz que não come. Não. A Cinha de Jardim, a atriz diz que não come. Não. O D. Duarte, de Bragança, come porque está em Bragança. Mas se estivesse em Cascais, não comia, Pedro. Ah, ok. Não comia. E o que é que pretende fazer para mudar isso? O que eu pretendo fazer é o seguinte, eu, como único militante, do Partido Comunista em Cascais, eu vou fazer uma manifestação, está toda a gente convocada, a pedir caviar para todos. Porque é importante, o povo está com fome e é preciso caviar para todos. Eu já fui ter com o Presidente da Câmara de Cascais, cheguei, abri a porta, entrei e disse-lhe, mau Presidente. Mau Presidente. Vou ser mau Presidente. Olhei na cara e disse, mau Presidente. Sabe há quantos dias, Sr. Presidente, não como caviar. O povo precisa. Sabe o que é que ele respondeu? O quê? Sou o carteiro, o Presidente foi almoçar, volta à tarde. Está bem. E eu segui a minha vida, pronto. Está bem. E qual é a sua opinião sobre o 25 de Abril? O 25 de Abril é um dia importantíssimo, porque sem ele, não havia o dia 26 nem o 27. Mas sabe o que é feriado, que é o dia da Revolução de 74, sabe isso tudo. E é uma tristeza, revela a tristeza do povo português, porque fazer uma revolução no freado é uma coisa que não é para toda a gente, está a perceber? Não se pode fazer, quer dizer, as pessoas trabalham, no dia em que é freado, vamos fazer uma revolução, porque não há nada para fazer tão em casa, não é? Não. Ok, não interessa. Não, mas não interessa, porque eu vivi esse período. Deixou em que ano? 70 e picos. Eu vivi nesse período, eu lembro-me das manifestações, Pedro, as manifestações, porque eu adoro o povo, adoro o povo e o povo adora-me, eu gosto de sentir o povo em cima de mim, todo em cima de mim o povo. E o suor, e os trabalhadores saíam do trabalho com os fatos de macaco e o óleo, e todos suados, iam para as manifestações com os seus instrumentos de trabalho, e eu adorava sentir os maçaricos quentes, todos em meu redor. Os maçaricos dos metalúrgicos. Esses também. Sabe que eu fui preso pelos fascistas, e por essa gente, fui preso. É, pá, sofreu imenso, não? Foi horrível, porque eu fui preso, prenderam-me, meteram-me numa sala escura, estava amarrado, e apareceu um homem com um casetete, e eu disse, o que é que tu vais fazer com isso? Estão a brincar? Então, e depois? Ah, mas fui preso. Ah, mas fui preso. Fui preso, mas a cena do casetete inventou agora. Inventei, a cena do casetete. Ah, eu fui preso, e estava preso, e apareceu um, e disse, mau, mau revolucionário. E eu fiquei lá preso, e veio outro, e eles começaram-me a bater, bateram-me, e rasgaram-me de cima a baixo, rasgaram-me todo, e violaram-me, e violaram-me, e tiraram-me a roupa toda. Tive que fazer de tudo, Pedro. De tudo. E foi ruim? Foi ótimo. Obrigado, Zé. Já comprou, vós.